Seja muito bem-vindo, Omnidia. Seja muito bem-vindo, Omnidio, para o prédécimo primeiro episódio de God of War aqui no Omni. Eu sou o Mancha. E eu sou o Vitor. Pô, Vitor, e aí? Como é que estamos? Estamos bem? Nessa alegria toda aí que o menino Atreus tá demonstrando, rapaz, olha só. Ó, sorriso amarelo aí de quem pediu um Playstation mas ganhou uma bicicleta. Pô, esse daí... Entenderam. Esse daí é o sorriso alegre de quem gastou duzentão no presente do Amigo Oculto e ganhou meia. Pô, isso aí é tenso. Isso é tenso. Mas tu não falou que gostava de ganhar meia? Pô, eu... Mas quando você gasta duzentão no presente do Amigo Oculto, irmão, pô, pelo menos que seja duzentão de meia. Exatamente. Um pacotão de meia que dura o ano todo. Pô, aquela meia aí que o pessoal viaja. Imagina, o pessoal viaja, volta e te dá uma meia. Olha que tristeza. É, rapaz, vou deixar aí, vou deixar aí. Vou deixar subentendido pra quem estiver vendo o vídeo, entendeu? Quem estiver vendo, entendeu? Entendeu a indireta, a indireta. Não vou falar nada não. Essa indireta aí pegou no nariz de alguém. Mas você aí que ganhou meia no Natal, você deixa aí seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua inscrição. E vamos partir aqui pra mais um episódio de God of War. Isso, isso. Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá? Ah, esse mantra ficou esquisito hoje, mas tudo bem. Por que, cara? Você nunca ganhou o lixo? Ah, sei lá. Morreu, né? O Atrios. Atrios que, inclusive, eu descobri, rapaz, faz parte da mitologia mesmo. É o pai do Menelau. Pra quem viu Troia, o filme grandíssimo, maravilhoso, o filme com Brad Pitt e companhia. Rapaz, eu tenho flashes desse filme na cabeça. O filme é sensacional. Tem umas das cenas de briga de espada e escudo, mais maneiras do cinema. É com o Eric Bana também. Eu tenho que pedir desculpas porque eu acho que eu dei um spoiler sem querer. Qual o spoiler? O do Fafnir. E nós estamos desculpados. Cards não toucham os... Ah, sim, mas você... Você fazer o quê? Você não viu ainda? Você já viu o que vai acontecer? Eu não lembro nem direito o que vai acontecer. E olha que eu joguei. Pelo que eu estava olhando, o Fafnir é parte da história do herói nórdico lá, o Siegfried. Ah, tá. O grande é legal. Que é o Aquiles nórdico. Sim, sim. Mas o Fafnir é um anão. Ele começa como um anão, mas sofre de uma maldição lá. Rapaz, eu estou explorando aqui. O senhor vai falando. Dá a vareza dele lá, que ele quer passar a mão no tesouro inteiro, sem dividir. Aham. E vira um dragão. Nessa... Lembrando que ir atrás do tesouro do Fafnir é a missão secundária aqui do Siegfried, né? É. Não, do Brock. O Brock que te botou nessa roubada aí. Ou não, agora você é um, dois, dois. Não, o Brock é do outro cara. Ah, é o do Alquimista. É o do Alquimista lá. É, é o do Alquimista, exatamente. Estou achando que aquilo ali é inimigo, hein. É, inimigo. Está falando. Rapaz, é roxo. E aí nessa, o Siegfried vai lá, mata o dragão, se banha no sangue do dragão e fica invencível, a não ser por um... quando ele ia se banhar tinha uma folha no ombro dele, alguma coisa assim. E é o... o calcanhado aqui, eles é o ombro do Siegfried, entendeu? Entendi. Cada um com seus problemas, é verdade? É. E aí o desfecho é o que o senhor está esperando mesmo. Alguém, alguma coisa dá um azar de bater lá e babau. Entendi. E aí que eu caí, sem querer. Não, eu estava perdendo muito, muito sangue. Aí eu caí aqui sem querer. Deixa eu voltar lá pra cima. Ah, então a corrente aí precisa chutar aí, ó. Tem a corrente aqui, ó. A merda é que ele chuta e desce. Parece até que eu quero descer. Volta, meu filho. Ih, tem um negócio aqui, ó. Rapaz, tem um corvo ali, ó. Olha o corvo. Não, aqui. Parece ser. Tem um cristal aqui, é só... Os olhos de odin. Os olhos de odin. O odin tem 51 olhos espalhados aí, pô. O odin tem dois corvos. Fica ligado. Falar em odin com dois corvos, até hoje eu não vi o... O final do... O final não, a última temporada do American Gods. Que tem na Amazon. Eu não sei se eu devo insistir no assunto, porque isso é tecnicamente, pode ser considerado spoiler. Ah, é verdade, é verdade. Aliás, spoiler que eu tomei antes de sequer saber que ia ter... Morreu. Eita, verinho. Ah, a gente volta aqui. Pronto, voltamos, Victor. Voltamos, voltamos. Foi só um... Um pequeno contratempo. Exatamente. Só pesa uma inconveniência. Exatamente. Entendedores entenderão. Entendedores entenderão. Mas o senhor comentava sobre a série American Gods. É, do American Gods. Achei... Aproveitando aqui a temática nórdica. Achei, achei... Achei médio, como diria a glória. Isso é sempre um incêndio pra invocação. É, pode ser. Cinturão escamoso, foco. De novo, aqui o que temos? É. Tanga. Não sei o que que era, mas peguei. Rapaz, tinha um negócio... Tinha um buraco aqui, ó. Um buraco? Eu não vi... É, um buraco. Rapaz, eu tenho a... Ih, rapaz. Eu tenho a impressão de que se há... 51 corvos desses espalhados... Agora tem 50. É. Uns 50 corvos desses espalhados por aí, alguns a gente já perdeu. Ah, pode ser. Bom, o jogo tem a parte ali do lago, é um pouco de mar aberto, né? Então, a ideia do jogo é que você consegue alcançar os lugares do jogo durante o... o gameplay todo, sabe? Então... Então, você não perdeu nada. Qualquer coisa é só voltar e... passar pela parte de novo. Olha, outro lantero! É meio linear e meio mundo aberto ao mesmo tempo. O que eles podem ser? É um mundo linear aberto. Eu posso ver. É, tem um negócio aqui também. Deixa eu ver o que é isso aqui. O que é que isso faz? Ah, deve ser um portão. Sempre bom. Não, mas tem tempo, Sajosa? Deixa eu ver. Não, aparentemente não. Te chuta aqui a corrente. A bicanca na corrente, pra ajudar a circulação. pra ajudar a circulação, é ótimo. Só empurra, não tem como puxar, não. É a sua circulação, pô. Se eu precisar passar por aí de volta. Ah, circulação! Eu pensei que era algo... como circulação sanguínea ou algo assim. Não, pô. É você, subir pra cima pra baixo aí. Eu acho que eu passei demais. Ok, acho que nós podemos ir para aquela roca agora. Ah, não. Desfaz, desfaz. Sim. E aqui, agora eu consigo? Consigo. Esse menino acha muita coisa. Ele acha, deixa ele. Se eu com 10 anos também não achava várias coisas? Ah, eu achava coisa demais. Então pronto. Mergulho dos falcões. Envolca um bando de falcões que mergulham do chão. É do átomos. Menos dano, dá mais rúnico e... Não sei. Acho que eu vou ficar com ira do lobo mesmo. O que que faz o falcão? Nossa. É bastante falcão. Ahn... Pra onde que a gente vai? Tem outra corrente aqui. Rapaz, várias correntes, hein? Sempre bom. Sempre bom dar uma bicanca na corrente. Sempre bom. Como é que ajuda a circulação, não é isso? Isso aí. Ah, isso parece pesado. Não, não é isso? Não, não é isso? Duas vezes, inclusive. Você conseguiu! Eu acho que podemos fazer a ropa que vai funcionar agora. Por que nos dá para cima? Você conseguiu! Eu não lembrei, eu ia pesquisar o que que é esse leostro aí, mas eu não lembrei a palavra. Vou até anotar aqui, peraí. Então fique à vontade pra procurar agora, se quiser. Aqui vai ser mó bió, que eu deixo você lá no modo avião. Ah, sim. Rapaz, o maluco aqui tá... Yarn 4. Pai um sanguinho aí não, moço, moleque. Chega perto, moleque. Tá com medinho? Eita, aqui chegou uma gente pra ajudar aqui o rapaz. Ah, tá. Ih, cara. É, isso daí é... Tem que fazer isso aí. Por trás. Pô, prendeu com o Jal Santana essa aí. Pensei a mesma coisa. Splice? Não, o Splice é outro. Splice é o... É aquele do... Não é aquele do... É da... Dos experimentos de DNA? Ih, rapaz, não lembro não. Tu passava... Não, eu tenho zero confiança nesse meu Splice. Eu acho que Splice é aquele do malandro do pianista, não é? O malandro do pianista não é o Christian Bale? Não, o que é o Christian Bale? Esse é o maquinista, cara. Ah, caralho. É outra profissão. É tudo igual. Porque o piano não pode ser uma máquina? Não pode. Mas o cara que toca piano não é o maquinista. Ai, rapaz, esse maluco... Valeu, moleque. Pianista? Ah, não lembro. Opa, foi. Dá uma moca nele, dá uma moca nele. É. Um raspa-culpa. Ai. Ai. Quem mandou dar com essa pilastra? Rapaz, a gente... De volta a roldar, né? Como se nada tivesse acontecido. Outra chama congelada. Show. A chama congelada é bom pra melhorar o machado. E o rio de facas. Ataque único pesado. Ataque destrutivo que dispara uma fileira de elástica de gelo, causando dano de gelo e lançando os iminismos no ar ao atingi-lo. Interessante. E mais dano, hein? Gostei. Ué, não dá pra botar, não? Ué? Não equipa, não? Dá pra aprimorar isso aí. Eu sei, mas não tô conseguindo nem equipar. Depois eu tento equipar. Cadê a rolda? Tem um negócio ali de gelo. O senhor não consegue equipar porque o senhor não tem brilho. É, pois é. O que temos aqui? Aqui foi pra onde eu fui, né? Vou chegar até o outro lado. Acho que é aqui. É ali mesmo. Consenso. Ah, é aqui mesmo. Vamos lá. Bora, vai. E um... Rapaz, que isso? A multiplicação disso aí é brabo, hein? We got the clawback. Moleque, segura no gancho. We got it again. Whee! O que que eu faço com isso aqui agora? Não responde. Boa pergunta. Se eu pudessem apenas rodar com a claw somehow, we'd be to the top in no time. Dá pra correr. Ah, é. Aí, ó. Tá aí agora. Aquele bagulho que você empurra ali na entrada. Não chega até aí, não? Isso aqui? Não, que você... Ah, o carrinho, né? É. Verdade, verdade, verdade. Boa, boa. É isso mesmo. Só pode ser isso. Acho que chega lá, pô. Deixa eu pegar um negócio aqui de fúria. Tem um negócio aqui também. O que é isso? Não tem que ir embora. Estou seguro que nós podemos descobrir isso. Ah, isso aqui é a saída. O moleque ainda te dá um incentivo ali. E tem um riso aí atrás, ó. Tem, tem um riso aqui, é. Chama lá, Jesse. Pô, o controle é maneiro, cara. Outro jogo que a gente tem que jogar, cara. Control. Você quer ver o controle? Coloca aí nos comentários. Oh, eu vejo o ordem. Será, será? Larga isso, Kratos. O... Vai sair o 2 aí em algum momento. É, mas agora os caras estão focados no Alan Wake, né? Verdade. Que é outro jogo que a gente podia jogar também. O remaster. Eu... Cara, eu vou te falar que eu já tive algum momento deprimente da minha vida enquanto... Jogador. Alan Wake foi um deles? Alan Wake foi meio que um deles, porque... Foi na época que eu não tava conseguindo jogar as coisas. Eu acho que o senhor tá... É, eu tô fazendo o contrário, né? Como é que... Eu assisti... Gente jogando no YouTube. Tipo, o que a gente tá fazendo? Só que o jogo é menos interação. Não, mas era tipo zero... Zero sujeito. Sabe, é só o jogo. E aí, então... Oh, tristeza. Isso é triste, cara. É, então. Só falei. Não me orgulho. Uf. Mas agora o senhor pode jogar, talvez, quem sabe, com a gente interagindo. A chave engraçada do Alan Wake, os inimigos são tipo pessoas comuns possuídas por uma escuridão, olha lá. Alguém... Uhum. Fica estranho lá. Estamos indo para o perigo. E o moleque... O sentido de aranha do moleque tá pitando. Focuse no que é. E be vigilante. Sim, sim. Aí os caras tem... Você tá encarando umas pessoas que tão tentando te matar e com os diálogos mega mundanos, assim. Uhum. Eu lembro que eu tenho um tipo um mini-boss, assim, que é um mecânico. E o cara tá falando sobre como trocar uma vela. do motor, sabe? Tem que desmontar com cuidado, contar as suas ferramentas, pra ter certeza que você não deixou nada lá dentro do cilindro. Aí, ó, pra você olhar pra um gigante. Aí, ó, pra você olhar pra um gigante. Aí, ó, pra você olhar pra um gigante. Boa. Espera. Eu acho que eu sei como funciona. Ó. 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 A bucha do balão. Vai tacar fogo nas florestas não, hein, moleque. Cai na rede elétrica. Pô. Faz um estrago. Ah, bonitinho. Cara, imagina o primeiro malandro a fazer um balão. Deve ter sido um negócio muito maneiro, né? Caraca, deve ter explodido cabeças. Eu pedi eles para assistir a minha mãe. Ah, bonitinho. Ah, bonitinho. Ah, bonitinho. O que é que passou ali? Gente, tem uma fase aqui do Mario aqui, o negócio. Ah, bonitinho. Corte a plasma aí. Corte a plasma aí. Bem que o Brock falou das armadilhas. Porra, porra. Porra, porra. O moleque passou ali por dentro. Sigamos, sigamos. Paz, tem uma ua aqui maceteada. Pofa. Sacanagem. Isso, hein. Pofa! Pofa! Isso não está ajudando. Ai. A ver se no outro lado. O inimigo está em frente. 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 Você sabe. Para alguém tão forte. Você se preocupa muito. Isso me diz bem. E como eu nos mantenho vivo. O inimigo está em frente. Não é uma maneira terrível divertida de viver. O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. Eu não acho que isso. O inimigo está em frente. O inimigo está em frente. É, é, dois minutos agora pra poder viver de novo. Cadê? Eu tenho medo disso. Rapaz, não tá muito católico não, hein? Caralho, eu não estou indo, cara! Eu tô bobão ainda, velho. Ih, malu! Tem um malandro aqui. Ai, droga! E aí, esse joguinho não pega o outro. Opa, opa! No dente! Aí, garoto! Oi! É tudo que você tem? É muito divertido. Eu entendo. Eu não estou entretenido. É isso aí que vamos sair? Não. Nós estamos perdidos. Eu não sei. Você acha que vamos atingir de novo? Definitivamente. Oh, cara. Sim. Eu vou estar pronto. E lá vamos nós. Eu falei o nome do irmão do Menelau mesmo? Que eu esqueci o nome. Ih, rapaz. Na Guerra de Troia, o pessoal é importante. Tem o Paris. Tá, o Paris é o irmão do... Caraca. Do Heitor. Aí tem, obviamente, a Helena. A Helena era uma esposa de Menelau, certo? Ou o Menelau era o irmão? Ih, rapaz. Já... Já... Tá confundindo aqui os alhos e os bugalhos. Porque tava... Fafnir aqui. Aí troca pro... Trocou de ponteão, tá... Tá, tipo, pegou na... Peguei de a passarreada, né? É. Respostas no próximo capítulo. É, o... Nada que o... O Mancha Cruzebeck não resolva, né mesmo? Não, não, não. Dessa vez vai ser o... No próximo capítulo mesmo. Fico suspenso. Te dá um... Fico é isso, exatamente. Quem quiser saber vai ter que ver o próximo episódio. Isso é tipo aquele... Ogro que a gente matou, né? Isso, isso. Que ficou falando... Que o pilotou. Isso. Esse mesmo. Mas esse é vermelho. Agora dá pra mandar o logo. Fez muita coisa por nós não, hein? É. Foi. Pô, sem ninguém na plataforma com a gente... Ah, não. Te apareceu. Aí. Apareceram os malandros. E toma. Ai. Arranca o siso dele. Arranca o siso. Rapaz. Olha. Eu sei. Tô pegando aqui os good moleque. Segura aí. Se você quer empurrar, fica à vontade. Porra. Eles podem voltar em qualquer momento. Caraca, moleque. Calma. Tô indo. 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 Mas a gente vai ter muito para fazer. Você vai escrever uma leira na peça depois de cortar o último árvore. Você disse que se sentiu como algo tinha mudado, e o nosso casa não está mais seguro, mas vai ser de novo, e a gente vai continuar com o outro lugar. Bem, não está muito longe da realidade, né? Vamos ser sinceros. Verdade. Tem um bagulho ali. Eita, que boa aqui, moleque. Meu Deus. Ah, ainda arrumou um dragão. Que gente. Focante, moleque. Ai, ai, quem que é que eu não consigo ler o nome? H, R, aí tem aquele A, é esquisito. A, é, eu, ai, caraca, sei lá. Ah, cara, muito poucas vogais, muito poucas vogais. É, os... Olha, a última vez que eu arranquei a unha de alguém foi do Cronos, lembra? Pô, verdade, é uma aflição. Você que já perdeu uma unha, você sabe. Pô, rapaz, já perdi muita unha jogando futebol. Mentira, foram quatro unhas. Ah, cara. Eu já perdi muita unha, mas a culpa é minha, só minha. Já martelei dedo, já deixei bagulho cair no pé. Eita, olha o dragão que foi... Pelo menos acho que é o dragão, né? Parece. Homem de carona. Eita. Um negócio vermelho ali. É... Hum... Isso foi intenso. Uau, o que foi isso? Isso parece como a roda do Yggdras. Criçais explosivos. Você pode destruir obstáculos de serva de árvore do mundo ao combinar cristais explosivos e energia elétrica. Olha, que loucura. É... Isso é sapo? Criçaliza sapo. E tem poder dentro. Eita. Incrível. E... Agora o senhor me diz. Quando é que a gente vai sair daqui? Quando é que a gente vai sair daqui? No próximo episódio. Pô, no próximo episódio estamos aqui com a cara... Décima primeira cara do Kratos. Tá passando, cara. O Kratos tá muito feliz, não. Ué... Ficou com a cara de quem comeu e não gostou. Rapaz, eu não sei... Que expressão é essa? Expressão de quem perdeu a esperança? Sei lá. Eu achei que o moleque ia ser um guerreiro feroz. Ele é inteligente. O que que eu faço com ele? Vai virar padre. Pode ser, pode ser. Ah, você que tá aí, curtiu, tá curtindo? Deixa o seu like, deixa o seu comentário, espalha a palavra. Evangeliza, evangeliza. Que é sempre importante evangelizar sobre o homem, né? Isso aí. E é isso. Ok, muito obrigado. Pra esses outros episódios e as nossas outras séries que a gente tem série pra caramba aí. Tem episódio pra caramba se quiser ver. É isso? Isso aí. Pô, de tudo quanto é gosto. Tem The Message. Tem The Message. Tem Rift Breaker. Pô, tem de tudo. Tem Grid, porque é o nosso menino dos Horas de Ouro hoje. Pô, que mais longeva, que mais longeva. Isso, juntei um montão de coisa aqui que não faz sentido, mas saiu alguma coisa importante. É isso, velho, que mais importante. É, você pode stayed deprede, que tu vai. Valeu, galera. Tchau, tchau tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau. Tchau, tchau tchau. Legenda por Sônia Ruberti